MENSAGEM DA RAINHA E MENSAGEIRA DA PAZ NAS APARIÇÕES DE JACAREI Meus filhos, eu sou a rainha e mensageira da paz. Tenho vindo para dar mensagens ao mundo ao longo deste último período deste século XX, mas o mundo não quer me escutar e nem me atender. Os meus apelos são renegados, os meus sinais são desacreditados, as minhas lágrimas são desprezadas. A minha voz cai num imenso deserto e não há quem a escute. Eu os convido a conversão, eu os convido a se tornarem como criancinhas, que em tudo dependem de sua mãe, que em todo momento buscam refúgio nela e proteção em seus braços maternos. Quero que vocês sejam como os meus dois filhinhos, Francisco e Jacinta. Oh, como me agradaram as suas vidas, quanto conforto deram ao meu coração, quantas lágrimas me enxugaram e quantos espinhos retiraram do meu coração. Eles, sozinhos, pequeninos, fizeram muito mais do que a maioria dos homens. Eu, a mãe de vocês, suplico oração, reparação e penitência, pois o onipotente está entristecido e aborrecido com os pecados do mundo. Enquanto eu suporto a mão pesada de Deus, os homens zombam das minhas manifestações, desacreditam-nas e levam as outras almas a desacreditarem delas. Eu, tenho sido transpassada por uma espada profunda de indiferença e de descrédito da parte dos homens, mesmo da parte dos melhores homens. Peço a vocês, meus filhinhos, meu pequeno resto fiel, que consolem o meu coração, que enxuguem as minhas lágrimas e façam-me sorrir, cumprindo os meus pedidos e divulgando-os ao mundo inteiro. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.